Olá, meus pequenos! Tudo bom com vocês e animados para a nossa aula da EI? Oba! Hoje vamos ouvir uma história muito legal, tendo como personagens principais, tia, o Zaz, o Pingo e o Sapo Babá. Vamos ouvir! É a aula 1 da lição 8. A Tia Zenayde vai ler essa história. Lembrando que são três partes. A Tia Zenayde, nessa aula, vai ler a primeira parte. Preste atenção! E o tema da nossa história de hoje é Somos Todos Diferentes, mas Somos Todos Especiais. O dia já estava ensolarado e todos os animais já estavam se preparando para assistir ao Circuito Olímpico, que seria uma última prova da Olimpíada Inteligência da Floresta Viva. Um gambazinho todo tímido se aproximou da Ararajuba para perguntar Oh, Ararajuba! Nós não entendemos o que é um Circuito Olímpico. Você poderia explicar para todos nós e Ararajuba? Claro! Um circuito é uma prova dividida em etapas diferentes. Em cada etapa, os participantes têm que passar por um desafio. Nesse circuito, vamos ter primeiro uma corrida por terra em linha reta. Depois, uma corrida de saltos em que teremos alguns obstáculos. E por fim, uma competição de natação na Lagoa Funda. E o vencedor é quem chegar primeiro. Respondeu Ararajuba, isso mesmo! Vocês entenderam como será o Circuito Olímpico? Todos os animais da Floresta Viva responderam sim! Enquanto Ararajuba explicava, os três participantes caminhavam preocupados até a linha de chegada. Cada um vinha pensando. O saco babá pensava assim Eita! Que prova difícil! Eu sou o melhor pulador dessa floresta. Por isso, sei que vou ganhar a prova de salto. Mas eu não corro rápido, nem nada tão depressa. Acho que vou perder. Ui, ui, ui! Me dei mal! Embora eu corra mais rápido que babá e pingos juntos e seja muito boa para saltar, eu tenho muito medo de água. Acho que vou perder. Isso, eles pensando. Xiii! Consigo nadar mais rápido que o babá e zás. Mas ando devagar demais. Eu não sei pular muito bem. Acho que vou perder. Enquanto iam pensando sobre suas dificuldades, eles também começaram a lembrar das lições que aprenderam com os participantes de cada prova naquela Olimpíada da Inteligência. O Pingo pensou Mesmo que eu não ganhe essa prova, aprendi que eu preciso dar o melhor de mim. Igual o que aconteceu com o Tatu Bolinha. O sapo babá também pensou Eita, eu estou com medo danado de perder, mas vou participar e tentar. O importante é competir. Aprendi com a vitória do Digalá que a coragem é um grande tesouro. Pensou a coelha zás. Hum, sabe de uma coisa? Acho que eu vou tentar. Na hora da corrida vou correr bem depressa. Pelo menos toda bicharada vai ver que eu sei correr. Quem se esforça já é um vencedor. E assim cada um deles chegou ao local da prova animado. Com muita vontade de dar o melhor de si mesmo. O que vocês acham que vai acontecer com os nossos participantes da Olimpíada da Inteligência? Será que eles vão ganhar? Aí a tia vai perguntar pra vocês. Se os personagens, se os três personagens, eles fossem pensar só nas dificuldades que eles têm, eles iriam participar da Olimpíada da Inteligência? Não, né tia? Então, o que? Eles estavam preocupados com as dificuldades. Um sabia saltar mais alto, mas não sabia nadar. Outro sabia nadar, mas não sabia saltar. E assim eles foram pensando só nas dificuldades. Mas aí eles usaram a inteligência, eles pensaram em todas as outras dificuldades que os outros amigos da Floresta Viva enfrentaram e conseguiram vencer. E aí eles usaram a inteligência e eles pensaram eu vou me superar e eu tenho também habilidades e eu vou mostrar o meu melhor. Eu vou dar o melhor de mim mesmo. E aí vocês lembram o que foi que o Pingo pensou? O Pingo pensou, mesmo que eu não ganhe a prova, aprendi que eu vou dar o melhor de mim. O que isso quer dizer, tia? Nós vamos tipo, lembra do circuito que o tio Pedro faz na aula de educação física? E aí a tia lembra que muitas crianças queriam vencer. Ah, queria chegar primeiro e queria vencer. E aí nós sempre falamos que o importante não é ganhar, o importante é competir. É nós fazermos aquela prova dando o melhor que nós sabemos. Sempre fazer o melhor. Então foi isso que o Pingo pensou. Aí o babá, ele disse o quê? Eita, eu estou com medo danado de perder, mas vou participar e tentar. O importante é competir, aquilo que a tia disse. Todos nós queremos ganhar. Quando nós vamos fazer alguma coisa, participar de alguma competição, é muito prazeroso ganhar. Mas caso a gente não consiga ganhar, não é, não tem problema, não é pra ficar triste. Que o importante é nós participarmos, é nós competirmos. E a Coelha Zaz disse assim, quem se esforça já é um campeão. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que nos esforçar. E assim nós conseguiremos aprender bastante e tirar grandes lições de tudo que nós vamos fazer. O que vocês acham que vai acontecer com nossos participantes? Será que um dos três vai ganhar a competição? Vamos aguardar até a próxima aula, viu, meus amores? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!